O que vocês podem falar para o torcedor, o que vocês podem falar para o torcedor? Boa noite a todos. Realmente é uma situação muito difícil que o nosso time vem passando. Acho que o sentimento de todo o grupo é um suor e tristeza, porque nós temos jogado bem, temos feito bons jogos, mas não está sendo o suficiente para as vitórias saírem. E assim, eu acredito que nessa pausa agora a nossa equipe deva se arrumar para os próximos jogos. Eu acredito que vai ser uma pausa muito boa. E eu espero que na volta a nossa equipe esteja totalmente diferente do que foi essa primeira parte. Tivemos momentos bons lá no início, mas agora a nossa equipe vem num momento muito difícil. Então temos que estar mais concentrados, cada um procurar melhorar. E nessa pausa aí, depois, nessa pausa, eu espero que a nossa equipe reaja. São muitas vezes os torcedores se questionam, né? Tem razão desses resultados negativos? Quatro demotas seguidas, tem recorrecimento de cinco demotas também. Vocês entendem o que o Fernando de Pesquiel, o que ele exige, o que ele trabalha com vocês no dia a dia do CD? Ah, com certeza. Nossa equipe sabe, já entendeu a filosofia do Fernando. É como ele sempre fala, poucos dias atrás aí, nossa equipe estava fazendo ótimos jogos, estava encantando o Brasil. E é como eu falei, eu espero que, depois dessa pausa aí, nossa equipe volte a fazer o que vinha sendo feito lá no início, né? Jogando, jogando bem, conseguindo as vitórias, que é o mais importante para o time. Sim, que bom, Luiz. De uma certa forma, você acha que essa paralisação é uma prova bem uma boa hora? Você acha que o grupo um pouco menos convicto e a confiança individual dos atletas tem que cair no meio desses resultados? É, realmente essa pausa aí, eu acredito que vai ser algo muito positivo, né? Estamos saindo num momento difícil, esperamos que na volta mude, a chave vire e nós conseguimos vencer. E em relação a alguns jogadores, eu acho que essa sequência de derrota vem, eu acho que a confiança de alguns jogadores, ela pode cair, mas o que o Fernando passa para nós é que nós temos que estar sempre confiante, acreditar que é possível e ir em frente. Não desistir jamais, que eu acredito que é apenas o começo, mas também não podemos deixar para lá para o final, porque sabemos que o Campeonato Brasileiro é algo muito difícil. Então temos que, depois dessa pausa aí, temos que voltar com tudo. Sando, você falou, né, de um momento que a Tético viveu lá atrás, o Diniz tem que falar em algumas entrevistas dessa mesma frase, que era tão bom, que não pode ficar tão ruim, mas o que aconteceu com uma quebra nisso? O time não conseguiu render mais tão bem, e essa queda de confiança, e você falou, o que é que acabou o Diniz? Cara, é difícil explicar, porque assim, eu vejo que o nosso time tem jogado bons jogos, né, o jogo contra o Sport foi um ótimo jogo que o nosso time fez, contra o Santos foi um jogo que o time ganhou, que foi muito bom, e assim, nós estamos pecando em alguns detalhes, que no Campeonato Brasileiro não pode acontecer. Você vai jogar com qualquer outra equipe aí, são jogadores já rodados, jogadores experientes, que já disputaram a Série A várias vezes, então temos que ter essa convicção de que o Brasileirão tem vida mole, e temos que encarar sempre de igual para igual, e sempre respeitando os adversários, que é o que nossa equipe tem feito, mas eu espero que nós possamos reagir e sair logo dessa situação. Santos, como é que é para vocês? Claro que vai ter um período aí de descanso, depois vocês tem que ir para os treinamentos, mas vai ser em um mês, enquanto a gente não vai estar na zona de rebaixamento, como é que vai ser para vocês, para trabalhar essa situação, sabendo que quando vocês voltarem às atividades, vai ter aí mais um período ainda de zero, para daí tentar uma reabilitação para sair dela? É, realmente é uma situação muito difícil, né, complicada, eu acho que nenhum jogador queria sair para essa pausa na situação que o time está, e voltar e esperar esse tempo todinho é bem difícil, mas temos que trabalhar, não adianta ficar se lamentando, temos que, nossas metas temos que procurar sempre alcançar, e buscar sempre as vitórias, que é o que vai nos tirar dessa situação. E aí E aí